Boa tarde a todos. Me chamo Nova Velino, secretária de saúde do município de Santo Antônio. Venho aqui prestar alguns esclarecimentos em relação a algumas informações que estão sendo divulgadas em algumas redes sociais. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar que o Céu, o Centro de Especialidades Odontológicas, é uma unidade séria e não um postinho de saúde como um cidadão divulgou em sua rede social. Quero aqui também dizer que o município de Santo Antônio, em nenhum momento, ele foi omisso com o paciente em questão sobre o ocorrido. É tanto que marcamos exames e os exames foram realizados para este paciente. Quero então aqui divulgar agora, para toda a população e os demais interessados, a nota de esclarecimento emitida pelo município. A Prefeitura Municipal de Santo Antônio, RN, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem a público esclarecer informações veiculadas nas redes sociais sobre procedimento realizado no Centro de Especialidades Odontológicas, Céu. No dia 20 de março de 2024, aconteceu um acidente de trabalho no referido estabelecimento. Segundo relatos, uma agulha se rompeu durante a anestesia de um dente molar. O profissional cirurgião dentista tentou realizar a retirada. Como não conseguiu, solicitou uma tomografia computadorizada de face, seios da face, que foi agendada pela Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio, RN, para o dia seguinte, dia 21 de março de 2024, às 13h30, na Clínica de Radiologia e Ultrassonografia Limitada, em Natal RN. O paciente retornou ao Céu no dia 27 de março de 2024, para o mesmo profissional que o atendeu no dia 20, mas não levou o resultado da tomografia, segundo o Prontuário Eletrônico de Atendimento. O paciente disse que iria para o Onofre Lopes, acompanhado de familiar, que conseguiu atendimento no local. Como o paciente mesmo relatou no vídeo, não foi encontrado a agulha, e o mesmo retornará ao UOL para realizar a exodontia após 15 dias de atendimento. Podemos ofertar outros exames para averiguar onde a agulha se alojou na face, pois, em momento nenhum, foi negado a assistência ao paciente. Informamos ainda, que o paciente continua sendo atendido no Céu, realizando o canal com profissional especialista da área. O Céu é uma instituição de saúde séria, com profissionais habilitados para o atendimento. E tenho certeza que nenhum merece que o seu trabalho seja desvalorizado por ninguém. Todos eles estudaram, e muito para serem profissionais competentes, portanto, é repugnante toda e qualquer forma de desvalorização dos profissionais. Eles merecem respeito. Não foi negada ajuda assistencial, pelo contrário, foi e continua sendo ofertada a assistência necessária, sendo que o paciente permita e aceite a ajuda assistencial. A Secretaria Municipal de Saúde esteve e continua de portas abertas a quem precisar. Renovamos votos de estima e consideração a todos os munícipes. A verdade sempre prevalecerá. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37, versículo 6. Esta é a nota de esclarecimento do município de Santo Antônio. Nós nos solidarizamos com o paciente e em nenhum momento deixamos de prestar assistência. Temos as imagens, o laudo da tomografia, caso seja necessário. E também, antes de vir aqui a público, relatar a nota de esclarecimento, consultei o setor jurídico. Muito obrigada a todos.